O Céu Pesa Chumbo As nuvens são de cimento As de estrelas são luzes de cabarei de infidelidade Onde as minhas putas lutam pela legalidade Onde as minhas trans querem o respeito que trazem nos peitos Onde os meus jovens negros são mortos à sombra de estrelas Porque querem vê-las Sou um criador Vou curar as minhas feridas Volto já Se tu vives na merda Porque te mandam lavar as mãos Antes de cumprimentar as autoridades Se vives hoje e estás morto amanhã Se a tua esperança de vida é igualzinho ao medo da morte Porque te mandam fazer planos Se os planos são aeroplanos Por quem tem dinheiro para voar Mas não tem tesão para amar Sou um criador Vou curar as minhas feridas Volto já Sou um criador, artista, escritor, político, cientista, ativista Tudo e nada Porque a criação tem tudo atrás de si E nada na frente Porque a criação é preparada em fogo lento Mas arde de repente Não me obriguem a fazer distinções Porque eu não sou um boi Escortejado no açougue Açã, alcatra, xambão, cachaça, contrafilé, aba da costela, aba da alegada, ganso, colchão duro, colchão mole, filé mignon, lagarto, lombo, maminha, patinho, picanha, fígado, fraldinha, língua, miúdo, paleta, peito, peixinho, pescoço, ponta de agulha, pulmão, prego no peito, caixada, raba, rosbifo, rabadinha, rindo, tendão, vazio... Porra, porra, tanto caixão para enterrar a mesma carne Tanta distinção para dispersar a falta de imaginação Sou um criador Vou curar as minhas feridas Volto já Resisti, voz, à classificação, à avaliação, à análise, à regulação Seu historiador pessoal Porque se não o fores tu Alguém vai escrever a história do que tu não és Os heróis que tu não tens As lutas que não são tuas Só o sangue será teu Lavado nos livros que não lerás Cria tudo de uma vez Que amanhã pode ser tarde De manhã cedo Para chegar tarde Lembra-te que entre as 14 e as 24 horas A polícia do Ceará Assassina três jovens negros por dia Queria agora que amanhã os pintores da morte desenham a giz o teu corpo no chão Ser artista, cientista, ativista e se ainda for difícil ser cientista, ativista e artista Ser criador, porra, manda as arestas para as esquinas Sou um criador Vou curar as minhas feridas Volto já Seu arquivo e o conceito de ti mesmo Que as categorias fazem de ti uma reciclagem separada a esmo Não é fácil criar entre abutres, mercadores, corruptos, jogadores, modelos, modeladores, regras, reguladores, profetas, professores, canons, canonistas, jornalistas, especialistas As rotinas estão tristes Porque querem mudar de vida e tu não deixas Querem ser como tu, mas tu não deixas Deixa as rotinas tomar um choque sem ti E foder alguma vez até ao fim Foder até ao fim Estado estático Vertiginosamente parado num semáforo Que se esqueceu de mudar Os hábitos querem desabituar-te de ti E tu não deixas Estás preso a estar aqui Com medo e sem esperança Porra, mexe-te na direção da justiça e da liberdade Mexe-te na direção da alegria e da felicidade Estamos mais habituados aos hábitos Que eles a nós Tens medo de ficar perdido No ar Agarrada à batuta de uma orquestra Que já não existe Também lhe é o perigo de naufragar Sem a tua própria partitura Viva a vida à tua altura Ser artista, ativista, cientista Cientista como se as feridas Vai curar as feridas e volta já Estou à tua espera Para desnaturalizar a desigualdade e o sofrimento Já não nos parecem mal Porque temos comida e celular Ai-pads, ai-phone, ai-porras, ai-bolas, ai-balas, ai-merdas, ai-mortes Disfarçados, ai-visa Vamos curar as nossas feridas Voltamos já Cultura ou barbárie? Barbárie é a cultura Toda a vez que ligas a TV Um jovem negro morre E tu não vês Toda a vez que ligas a TV Um indígena morre E tu não vês Toda a vez que ligas a TV Um transexual morre E tu não vês Desliga a TV, porra E vais ver tudo o que não vês Somos criadores Vamos curar as nossas feridas Voltamos já Porque temos medo de saber Que estamos nus Ao lado de tanta roupa vestida Andas com armário às costas Para parecer que estás vestido Mas tu estás nu Nu e cru Quem tem pressa come cru Quem tem pressa come cru Mas o céu está podre Faltam geladeiras Na alma Para guardar a utopia Até à primavera Faltam anos Para nos fazer durar Até que chegue a nossa era Há tu criador? Sim Que a ciência não procria Porque não quer ir para a cama Com a arte E a política nem sexo tem Com as pistolas automáticas Que só gozam Quando vomitam munições De palavras compradas No supermercado mundial das armas Faladas e silenciosas Das verdades falsas e faliciosas Da intervenção humanitária É outra armadilhas arbitrárias Cria porra Mas não aceites que te digam como Aprende na luta e no sofrimento No grito contra o esquecimento No risco contra o aniquilamento Aí deviam nascer a arte A política e a ciência Mas não nascem Porque se deixaram semear Com sementes transgénicas Higiênicas Sintéticas Ser artista Ativista Cientista Até as sementes O chão O chão Com a tua mão Até o corpo florescer Com tesão Vamos curar as nossas feridas Voltamos já Os turistas vão às favelas Ver as metáforas Do que são Quando estão desligados Da corrente do dinheiro E do conforto Descriadores da merda Desliguem as correntes elétricas Até serem electrocutados E passam da alegria E do amor Geradores artesanais Da justiça e da liberdade Todos diferentes Todos iguais Descriadores São professores São pastores São empreendedores São dadores da sangue Dos outros Do sangue das dores Descriadores Ficam enterrados Nos sapatos Que caminham sozinhos Descalços Carregando o peso Das garabatas De chumbo Em que a burguesia Se enforca Todos os dias Antes de nos enforcarem Se não criamos Ninguém cria A alegria Está a ser substituída Pela alegrologia O sexo Pela sexologia A sociologia É a prima Da sexologia E esta da tanautologia E esta da necrologia Cria contra a morte Artista Ativista Cientista Tudo ou nada Aquilo nada é tudo Tanta distinção Para tanta confusão Tanta separação Para tanta promiscuidade Tanta monogomia Para tanta poligamia Tanta religião Para tanto pecado Tanta monotonia Para tanto grito calado Porra, não há pecados Nem há lei Nem há quem Do Equador Há só políticas Extrativistas Especialistas Colonialistas Sexistas A subarem os nossos corpos As nossas almas As mãos Natura As mães Cultura Somos criadores Vamos curar As nossas feridas Voltamos já Não nos deixemos analisar Somos sintéticos Estéticos Artivistas Compreendemos o mundo Quando transformando Contra os criadores Encartados da criação A utilizada do mesmo Do mesmo Do mesmo Até não sermos o mesmo Os nossos corpos A alma criadora Estão a asfixar A saída das palavras Dos bares Das universidades E das igrejas Perdem lá dentro O gosto do ar livre A nossa flor criadora Murcha e morre Porra, busquemos A águas livres Livres agrotóxicos Durbanotóxicos Dumanotóxicos De divinotóxicos Interrompamos os noticiários Os discursos Os sermões As lições As orientações Interrompamos as interrupções Que a criação De merda é esta Que tenha Que limita a arte À ciência À política E não nos deixam a nós Olhar Por nossos discursos Como um boi Para palácio Que democracia De merda é esta Que só democratiza O elitismo E a corrupção Não te satisfaças Se não dizendo Não Que arte é esta Que faz do artista Um louco Para não o levarem a sério Que floresta é esta Que parece um cemitério Que ciência é esta Que só pensa O que já está pensado Desautorizemos a política Que nos autoriza Quando criarmos um individual Antico frustrado Estou ao teu lado Viver para quê? Suicidou-se Se os desonestos Sempre têm vitória Enquanto os sérios Só às vezes Vêm da glória Um pouco de glória Viver aonde? Se em todo lugar Nesta terra Tudo fede É podridão Nos cerca a rio A maldade A merda Sobre todo São servos da ambição Polícias e bandidos Trabalham em mutirões A cidade está cercada De cemitérios Onde as cruzes São cifrões Entilhacemos Estilhacemos As vidraças As redomas Os muros As prisões Os precipícios As solidões Sangra a rebeldia Nos subúrbios Meninos envolvidos Em falsos distúrbios Todas as balas perdidas Têm destinatários São os meninos Que não chegaram A sair do ventre Da manhã O fel da água Amarga Mas é ilusório As horas os maga Mas só pisam O transitório Suor roubado Durante séculos Sem derramado Na luta milenar Prato chorado Na falta de pão Na falta de amor Na escravidão O amanhã está vazio Quer argamassa Esperma E leite de mancoragem Que a viagem Que está parada À procura de passageiros Quer passageiros À procura do desejo Somos criadores Vamos curar As nossas feridas Voltamos já Voltamos Que eu vá a Guarani Nas margens de Cuiabá Quinhentas vezes mortos Para querer voltar À minha terra Ao meu rio Ao meu porto Quinhentas vezes esquecidos Não querem que falemos Do sucedido Coletivo Atmosquinho Por nos irem suicidando Individualmente Devagarzinho Quinhentas vezes esquecidos Quinhentas vezes esquecidos Dos que só se lembram Das suas lutas Dos que só disputam As suas disputas Dos que só leem O que está escrito Nas suas pautas Dos que nada veem Porque só veem a televisão Socorro Não aguentamos ser mortos Quinhentos e uma vez Porque somos irmãos De todos vocês Nós Caiovás Lemos no universo Nos rios E nas águas E nas florestas Que a vez Quinhentos e duas Será a vossa vez Serão vocês As vossas praias As vossas festas Mortas Mortas Esquecidos Os esquecidos Nós avisamos Por isso morremos Por isso pagamos Somos criadores Vamos curar as nossas feridas Voltamos já A tensão é o tempero da ação A tensão é a arma na mão A tensão é a libertação Somos criadores Vamos curar as nossas feridas Voltamos já Muito obrigado Vox 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 Obrigado.